Oi gente, tudo bom? Ignorem assim meu estado. Hoje é um dia de semana, quarta-feira que eu não tenho aula, então tô aproveitando aqui, né, pra fazer um jantarzinho bem simples, mas eu falei assim, por que não gravar, né? As meninas gostam de ver esse tipo de vídeo, então eu vou aproveitar e vou gravar. Eu já estava gravando um vlog, então assistam que ele vai primeiro do que esse daí, tá? Já vai estar no ar. Eu só vou lavar essas vasilhas aqui que restaram pra começar a fazer a minha janta. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá seguir. Também tem meu Instagram de fotografia, então corre lá e segue lá. Vou enxugar aqui, né? Vocês devem estar se perguntando porque a cozinha tá um pouco diferente. Tocamos muitas coisas, a geladeira agora tá aqui, onde fica o fogão. Aqui tinha um armarinho, nós tiramos, colocamos um filtro também. Gente, houve muitas mudanças aqui na cozinha, mas de coisa nova mesmo não tem nada. Só tem esse filtro, né? Esse filtro não tinha, porque o nosso filtro tava estragado e de novo é só ele. Temos o armarinho que ficava aqui em cima porque tava, tipo, apertando a cozinha. Não sei explicar pra vocês, não tava legal. E ele tava meio enferrujando na parte de pegar assim. Então decidimos tirar. Agora vamos começar a fazer a janta, né? Bora fazer a janta. Vou fazer meu arrozinho. Já ensinei vocês como eu faço meu arroz. Porque, ai, eu acho que eu coloquei muito. Hoje eu vou fazer menos, né? Porque hoje é quarta-feira. Fiz quase um copo e meio aqui de arroz. Aí eu lavo ele. Arroz eu já lavo, deixo escorrer bonitinho, né? E enquanto isso eu vou fazendo outras coisas. Eu vou fazer um purê de batata doce pela primeira vez. Não sei se vai dar certo, né? Então eu vou picar e vou mostrar pra vocês. Agora eu vou aproveitar ali que minha batata tá cozinhando. Eu vou picar aqui um tomatinho. Vou picar em rodelas mesmo. Vou fazer ele picadinho. E depois eu vou temperá-lo. E depois eu vou picar aqui um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.